Pra ajudar a encontrar um idoso que está desaparecido, o senhor Gessi Moreira, de 87 anos, é portador de Alzheimer. E ele desapareceu desde sexta-feira. A gente vai conversar agora com a Silvânia Moreira de Souza, que é filha dele, e está desesperada, né? Silvânia, bom dia pra você, minha querida. Eu imagino a angústia, né? A gente abriu a edição de hoje do Goiás no Ar, mostrando uma família que também está em busca, né? De um rapaz que está desaparecido. E no caso do seu pai, ele tem Alzheimer. Ou seja, não pode nem ajudar, se alguém o encontrar, ele não pode nem dizer pra onde voltar, porque ele não vai saber dizer, né? É verdade, bom dia. Pra gente está cada dia mais desesperador, cada dia que passa a agonia fica mais, né? Ontem nós ficamos um pouco mais avaliados, porque nós fizemos uma busca com carro de som, com panfletagem, e nós tivemos notícia dele, né? Mas em nenhum momento a gente voltou a buscar novamente e viu novas pistas dele. Mas que notícia que você teve dele ontem, Silvânia? Uai, a gente andando numa rua pelo lado das chacras lá do Vale do Sonho, tinha duas casas de anúncio de venda, disse que ele estava procurando pra comprar essas casas, né? E no outro foi no supermercado. Mas ninguém sabe hoje onde ele está, ninguém soube dizer onde ele está? Não, não sabe. Então a última vez que ele foi visto foi onde? Que dia e onde? Foi ontem, né? Domingo, por volta do meio-dia nessa mercearia. Qual que é o setor, perdão, Silvânia? Vale dos Sonhos. Vale dos Sonhos, então ele foi visto ontem por volta de meio-dia. Então as pessoas que virem, a gente está inclusive rodando a foto dele, ele está dividindo imagem com você, pra poder localizá-lo. Ele tem Alzheimer e aí muito provavelmente ele não sabe, né? Ou Silvânia dizer onde ele mora, o telefone, nada disso. Até porque ele não mora aqui em Goiânia, ele é do interior, ele estava na minha casa uns 20 dias pra fazer exames, né? Justamente por consequência desse desenvolvimento do Alzheimer, porque isso tem pouco tempo. Então a gente descuidou um pouquinho e ele saiu. E como próximo da minha casa tem uma reserva, nós acionamos o corpo de bombeiro desde sexta-feira, fomos muito bem recebidos pela equipe, eles fizeram busca ontem, lá o dia todo, mas descartaram todas as possibilidades dele estar lá nessa mapa, né? Tá, o senhor Gessi Moreira, de 87 anos, então, pra quem reconhecer, tá, gente? Olha só a imagem dele tá aí, a foto dele tá aí. O senhor Gessi, bem cuidado, né? Carinha boa, olha lá, cheio de saúde, mas tem Alzheimer, né? Então o que que o Alzheimer faz? Faz a pessoa esquecer, confundir, ter lapsos, né? Então ele não vai saber talvez falar o nome dele, não vai saber falar o nome dos filhos, né? Não vai saber falar onde ele mora, não vai conseguir dar o endereço de onde as filhas moram, o telefone também. Então, se você encontrá-lo, Silvânia, qual é o telefone da família, seu, enfim, de quem quer que vocês queiram passar, pras pessoas poderem entrar em contato? Pode estar entrando em contato comigo mesmo, que é o 62-982-32-6368. 982-32-6368 é o telefone da Silvânia, então, que é a filha dele, tá, gente? Seu Gessi, tá aí, ó, os meninos colocaram na tela, 8232-6368, 062, pra você poder dar qualquer tipo de notícia que vai ajudar em muita família. Só de saber que ele tá bem, né, Silvânia? Que ele foi visto ontem já é um alívio. Mas não deixa de ser preocupante, porque não sabe onde ele passou a noite, por exemplo, né? Com essa chuva a gente acordou assim desesperado, né? Imagina. Madrugada, eu acordei e não consegui dormir mais. Ai, meu Deus, mas vai estar tudo bem. Se Deus quiser, alguém deu abrigo pra ele, ele vai estar bem. E aí, se Deus quiser, qualquer pessoa que o ajudou, né, ou que sabe quem o ajudou, vai estar nos assistindo agora. E hoje ainda você vai ter notícia do seu pai, se Deus quiser. E aí, depois eu quero que você traga aqui pra gente esse desfecho feliz, tá bom, Silvânia? Ok. Vai dar tudo certo, querida. Boa semana pra você, que Deus abençoe vocês, viu? Obrigada, obrigada. Olha...